Bem-vindos, nerdios e a todos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e nós vamos atualizar hoje o nosso vídeo de melhores armas do Warzone. Já temos dois meses desde o lançamento do Battle Royale e muita coisa mudou, o metagame mudou, apareceram as submetralhadoras, veio a MK9 Bruin, alguns rifles de sniper se tornaram mais fortes, alguns nerfs vieram, alguns buffs para metralhadoras leves, então a gente vai dar uma passadinha rápida aqui no que é viável, no que é melhor ainda para você usar no Warzone ou não, beleza? Começando com os rifles de assalto. Falando de rifles de assalto, acho que não tem muita opção se não ficar entre Ram 7 e M4. Qualquer outra opção de rifle de assalto você cai numa categoria de arma que não tem tanto poder e versatilidade quanto essas duas. A Ram 7 e a M4 tem ambas recuo legal, cadência de tiro bacana e todos os atachamentos que você precisa para personalizar a arma do seu gosto, porém a gente acaba caindo um pouco na vala comum de utilizar supressor monolítico, cano estendido, carregador estendido e empunhadura de comando, tanto na M4 quanto na Ram 7. Ah, Ogro, mas e a Grau 556? Mesma coisa, a M4 faz tudo o que a Grau faz e faz o melhor, a Grau tem um pouquinho mais de mobilidade, mas enfim. Ah, e aquilo? A M4 faz tudo o que aquilo faz e faz o melhor, então para mim os fuzis de assalto ficam entre M4 e Ram 7. A Ram 7 rasga um pouquinho mais de perto, tem um pouquinho mais de cadência, a M4 tem um pouquinho mais de alcance. Essa é a única diferença, beleza? O loadout é semelhante para as duas, podem ter leves alterações, mas para o Warzone fica mais ou menos nisso aqui. Detalhe que o meta mudou muito, né? A empunhadura de comando, que é praticamente necessária para os rifles de assalto, reduz a mobilidade e o strafe speed dos rifles de assalto, então você não tem tanta mobilidade em combate, em troca de uma compensação no recuo, de uma estabilidade de mira maior, o que é muito gostoso e o que é praticamente necessário, né? Para combate de média e longa distância com rifles de assalto, mas que deixa praticamente inviável uma trocação de curta distância, já que você vai ficar muito lento para se movimentar, muito lento para pegar cover, muito lento para fazer um strafe de um lado para o outro, enquanto o inimigo estiver tentando fazer um tracking da sua cabeça. Além disso, tem um outro attachment aqui que é muito legal, que é o laser tático, né? Que agiliza a sua velocidade de apontar a mira, que era muito utilizado no multiplayer e que nos loadouts de Warzone você precisa tirar para colocar outras coisas que são mais importantes, cano estendido, regador estendido, enfim. Submetralhadores, a MP7 é absolutamente o monstro do jogo até o momento. Tem a melhor mobilidade, a arma com a maior mobilidade do jogo em 99% da sua velocidade de movimento, ela conserva, tem attachments maravilhosos, praticamente não tem recuo, o dano dela é um pouco baixinho, mas a cadência de tiro de 950 RPM mantém ainda o DPS dessa arma lá em cima. É extremamente precisa no hipfire, de curta distância, de média distância. Então a MP7 é a escolha quando se trata de submetralhadora. A única alternativa que eu vejo para a MP7 é a MP5, porém a MP5 tem um pouquinho de defasagem na estabilidade, vocês podem ver que a mira da MP5 ela balança de um lado para o outro, isso é muito chato, tá? A MP5 tem uma vantagem muito grande em relação à MP7, que é o supressor integral monolítico, que ao mesmo tempo você adiciona um cano e a supressão de som. Então você aumenta a velocidade de projéteis, você tem o seu silenciador em apenas um attachment. Liberando assim um outro slot para você usar o que você quiser. O Tecnoste, por exemplo, gosta de utilizar a MP5 no lugar da MP7. Para mim é a única alternativa de submetralhadora que você tem, que é razoável, todas as outras são inferiores em um ou mais aspectos, mas realmente a que está brilhando mais é a MP7. Escopetas, nenhuma opção é legal. Submetralhadora nova MK9 Bruin é viável, já fiz um vídeo somente sobre ela, está aqui com os attachments que deixam ela sendo muitas vezes melhor do que um rifle de assalto. Fuzis de atirador, nenhum deles me convence, mas eu tenho tido vontade de testar algum fuzil que tenha uma cadência de tiro um pouco maior, um EBR, uma SKS no Warzone para mais média distância, enfim, que não seja exatamente um sniper que se comporte mais como um rifle, vamos dizer, como o do PUBG, com a cadência de tiro, um rifle de marcação, uma cadência de tiro maior. Então vou dar essa testada e depois faço um vídeo para vocês, mas nenhum desses me convence, ainda tem os jogadores que são meio teimosos que usam a Kar98, isso é questão de gosto pessoal, eu não, não, não entra no meu top de armas aí. Rifles de sniper, HDR e AX-50, aí fica a critério pessoal. HDR tem uma, um bullet drop muito negligenciável, né, a bala praticamente não cai, né, a velocidade de projétil é muito alta. A AX-50 é uma coisa mais a média distância, a bala cai um pouquinho, é mais para quem está acostumado a outros jogos de FPS, o PUBG, por exemplo. Secundárias, as Dual Pistols têm se destacado muito, mesmo depois da Snake Shot, a 357 ainda é uma opção, agora gastando mais tiros para matar. A Renet Dual está muito forte também, gloriosa, dá para você usar no Warzone ainda. E como lançadores, né, maravilhoso RPG, extremamente forte, extremamente versátil, ali a média curta distância, dentro de casa, contra veículos, não tem arma melhor o RPG, a cadência de tiro dele, sete balas de munição reserva, não tem, não é brincadeira essa arma, se você está jogando contra squad, então, quatro pessoas, um RPG faz toda a diferença do mundo. Então nós fechamos aqui a nossa geralzona sobre as melhores armas do Warzone, atualização do vídeo, já que muita coisa mudou, se você vai jogar Warzone, inegavelmente você vai cair em uma dessas categorias. Deixe na descrição quais as suas preferências, eu sei que tem gente que usa umas armas diferentonas aí, mas inegavelmente são piores em performance, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, é extremamente importante. Um grande beijo do Ogro, até a próxima.